Rádio França Internacional e Missões em Língua Portuguesa Bem-vindos ao nosso jornal desta segunda-feira, 11 de outubro. Em Moçambique, a polícia anunciou a morte de Mariano Niongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo. No Burkina Faso, 34 anos depois, começou o julgamento do assassínio do antigo presidente Tomás Sankara. Em Angola, o MPLA descarta qualquer envolvimento na decisão do Tribunal Constitucional de anular o Congresso da UNITA, que tinha elegido como líder Adalberto da Costa Júnior. Nobel da Economia foi atribuído aos investigadores David Carr, Joshua Angrist e Guaido Einbans pela forma como utilizaram experiências naturais para avaliar as políticas económicas. No Controlo Técnico está Moçal Chili e o Jornal começa agora. Praia, 99.3 FM. Em Moçambique, a polícia anunciou a morte de Mariano Niongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo. O anúncio foi feito pelo comandante-geral da polícia. Mariano Niongo morreu esta manhã numa mata do distrito de Seringoma, na província de Sofala, no centro do país, durante uma troca de tiros com uma patrulha da polícia. Reportagem de Orfeu Lisboa. Foi numa comunicação em imprensa que Bernardo Rafael anunciou o abate do líder da autoproclamada Junta Militar, Mariano Niongo, ocorrido às 7 horas e 30 minutos, em Mazama, no distrito de Seringoma, na província de Sofala, no centro de Moçambique. As Forças de Defesa e Segurança, em patrulha, tiveram um combate de encontro com a Junta Militar da Renamo, liderado por Mariano Niongo. Neste combate de encontro, em que as Forças de Defesa e Segurança, numa confrontação com a Junta Militar, resultou na morte do Mariano Niongo, o líder da Junta Militar e um dos seus seguidores mais próximos, chamado Gulao Kama. Segundo o comandante-geral da polícia moçambicana, Bernardo Rafael, na operação foram recuperadas três armas de fogo, 96 medições e uma pistola usada no confronto com a patrulha da polícia de Maputo para a RFI Orfeu Lisboa. E no Burkina Faso começou esta manhã, na capital, o Agadugu, o julgamento dos supostos autores do assassínio em 1987 do antigo presidente Thomas Sankara, uma das maiores referências do panafricanismo. Um dos grandes ausentes é o antigo chefe de Estado, Blaise Kampaoré, que lhe sucedeu, atualmente a viver na costa do Marfim. Miguel Martins. São 14 os arguídos, mas dois estão ausentes, entre eles Blaise Kampaoré, que chegou ao poder com a morte de Sankara, mas que acabou por ser destituído por uma revolta popular em 2014. O antigo presidente vive na costa do Marfim, país de que obteve mesmo a respectiva nacionalidade. Mariam Sankara, viúva de Thomas Sankara, em entrevista a Christophe Bois-Bouvier, deplora a falta de coragem do ex-chefe de Estado. Não responder à justiça, mudar de nacionalidade, tentar fugir com o rabo à seringa, não é um comportamento corajoso, quando, na realidade, ele próprio contribuiu para implementar esta mesma jurisdição. Ele peca por não ter a coragem de comparecer, de enfrentar a justiça do seu país. Já os advogados de Blaise Kampaoré denunciam um julgamento político. O antigo presidente sempre negou ter estado por detrás da morte de Sankara, de quem era o braço direito. 34 anos depois, só agora é que o caso chega à justiça, após ter sido relançado em 2015 com um mandado de captura, emitido pela justiça contra Blaise Kampaoré em março de 2016. Entretanto, foi anunciado que as sessões só vão ser retomadas a 25 de outubro. Em Angola, continuam as reações à anulação pela justiça do Congresso da UNITA. O MPLA, no poder, descarta qualquer envolvimento na decisão do Tribunal Constitucional, enquanto o ex-líder da UNITA, entretanto afastado, Adalberto da Costa Júnior põe em xeque aquela força política. Reportagem do nosso correspondente, Francisco Paulo. O MPLA, partido no poder em Angola, nega a interferência na decisão do Tribunal Constitucional, que anulou o 13º Congresso Ordinário da UNITA, que elegeu Adalberto da Costa Júnior para o cargo de presidente. Mário Pinto de Andrade, secretário para os assuntos políticos e eleitrais do MPLA, considera como irresponsáveis as acusações, e aconselha a UNITA a estar focada na realização do próximo Congresso. A UNITA não pode evocar que há uma mão invisível ou visível do MPLA. É preciso que a UNITA respeite a instituição que é o Tribunal Constitucional. Porque o Tribunal Constitucional é que vai validar as eleições do próximo ano. Então, este órgão de soberania precisa de ser respeitado. Por sua vez, Adalberto Costa Júnior, presidente destituído da UNITA, que já prometeu acatar a decisão do Tribunal Constitucional, que continua a apontar o dedo ao MPLA pelo seu afastamento. Olhando para as características do país, olhando para as posturas públicas de quem nos dirige, para os atentados às instituições de direito, diria-se a atração do abismo, nós vimos que dificilmente o MPLA ia se distanciar desta exposição extrema internacional. Luana Pereira de Fim, Francisco Paulo. São Tomé, 102.8 FM. O Prémio Nobel da Economia deste ano vai para 13 investigadores norte-americanos recompensados pela forma como utilizaram experiências naturais para retirar conclusões em diferentes áreas da ciência econômica. Stephanie Palma. Os laureados conseguiram popularizar a utilização das chamadas experiências naturais. Trata-se da utilização de um método inovador surgido na década de 90. São experiências do dia-a-dia que os economistas estudam e analisam para determinar as relações de causa e efeito. De alguma maneira, trata-se de uma metodologia que se assemelha aos testes clínicos, através dos quais os pesquisadores avaliam a eficácia de novos medicamentos, separando grupos de testes de maneira aleatória. O canadiano David Card estudou, por exemplo, a relação entre o salário mínimo e o emprego, ou ainda entre imigração e mercado de trabalho através de experiências naturais. O americano e israelita Joshua Andrist, por seu lado, focalizou-se entre o nível de estudos e as folhas de vencimento. Ele contou com a colaboração do americano-holandês Guido Einbans, tendo comparado o tempo passado no sistema educativo por pessoas nascidas no mesmo ano, em função do respectivo mês de nascimento, com a conclusão de que um alto nível de educação implique, normalmente, ordenados mais elevados. Na Áustria, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexander Schallenberg, foi hoje empossado como chanceler depois da demissão de Sebastian Kurz, visado num inquérito por corrupção. A saída de Kurz, que nega todas as acusações e que conserva a liderança do Partido Conservador, OVP, permite manter a coligação no poder. E no desporto, continuam as eliminatórias para o Mundial de Futebol de 2022, que vai decorrer no Catar. As Mambas e Moçambique acabaram por perder na quarta jornada. Marco Martins. Os Mambas receberam os Camarões e perderam por 1 a 0 num jogo a contar para a quarta jornada do Grupo D. O único tento foi apontado pelo defesa Miquel N'Gadu. Na tabela classificativa, os Camarões lideram com 9 pontos. Os moçambicanos estão no quarto e último posto com 1 ponto e já estão eliminados da corrida ao Mundial. Na próxima jornada, Moçambique desloca-se à costa do Marfim. Quanto às palancas negras, deslocaram-se ao Gabão e perderam por 2 a 0 num jogo a contar para a quarta jornada do Grupo F. Os golos foram apontados por Pierre-Emerick Aubameyang e pelo defesa angolano Augusto Carneiro na própria baliza. Na tabela classificativa, o Egito lidera com 7 pontos. Angola ocupa o quarto e último lugar com 3 pontos. Na próxima jornada, os angolanos recebem o Egito. Recordo-se que a primeira seleção de cada grupo segue para a terceira fase de apuramento para o Mundial 2022 no Catar. No resto da atualidade, a Guiné-Bissau prolongou o estado de calamidade até 26 de outubro devido à pandemia da Covid-19. O estado de calamidade mantém o uso da máscara como obrigatório na via pública e nos espaços fechados e exorta os serviços públicos e privados a dispensarem os funcionários ou trabalhadores não essenciais. O governo manteve a proibição da prática desportiva coletiva, bem como da época desportiva e das reuniões e manifestações com mais de 25 pessoas, mas os ginásios podem funcionar com metade da lutação. Na Tunísia, a primeira-ministra Najla Budem anunciou hoje a formação do seu governo, décimo numa década. O anúncio foi feito 11 semanas depois de o presidente ter decretado o estado de emergência e assumido plenos poderes. E ao ponto final neste Jornal, daqui a pouco a segunda parte da nossa emissão.